Agora vamos de boa notícia, é que foi encontrado depois de mais de 12 horas um garoto de 2 anos, um menino de 2 anos e 8 meses que estava desaparecido na área rural da cidade de Reduto. Essa criança foi encontrada no Alto da Lavoura. Quem conversa comigo sobre esse assunto é a repórter Camila Oriol. Boa tarde, Camila. Boa tarde, Saulo. Boa tarde a todos que acompanham o Balanço Geral. Mas é, Saulo, uma história com um final feliz, né? Graças a Deus. O garoto de 2 anos e 8 meses foi encontrado na manhã desta terça-feira, por volta de 8 horas da manhã, no Alto de uma lavoura de café. Quem encontrou ele foi o próprio morador ali do córrego Jaguaraí, na zona rural de Reduto. Ele tinha desaparecido desde ontem, por volta de 5 horas da tarde, quando chegou da escola, né? Os familiares contaram que chegaram com a criança da escola e ele estava brincando no quintal de casa com o velocíptico. Aquelas famosas motoquinhas de criança, né? E aí, pouco tempo depois, quando a mãe retornou ao quintal, não achou mais o menino, apenas os brinquedos. Foi aí que começou as buscas pela criança. O corpo de bombeiros foi acionado, os moradores da região todos estavam ajudando a encontrar a criança. E quando o menino foi encontrado hoje pela manhã, ele estava a cerca de 2 quilômetros de distância de casa. Ele passou a noite inteira desaparecido, Saulo. Mas, graças a Deus, ele foi encontrado bem, foi encaminhado para uma unidade de saúde, mas passa bem, viu, Saulo? Obrigado, Camila, pelas suas informações. Como disse a Camila, já pensou o frio que ela sentiu? Porque lá naquela região de Reduto, naquela região de Reduto, faz muito frio. E tem uma entrevista, né, Jairão, da tenente Suellen, da Polícia Militar, que fala sobre esse caso. Vamos ver. Após muitas buscas realizadas por populares aqui, pelo bombeiro, pela Polícia Militar esteve aqui também, o Sr. Zé de Andrade, ele conseguiu localizar o menino por volta de 6 horas da manhã. Ele vai contar um pouquinho como que foi essa abençoada localização. Aí, hoje eu correi cedo, eu tenho um cavalo, eu falei, vou pegar meu cavalo, porque ontem eu ajudei, cansei muito. Aí eu falei, eu resolvi dar uma volta num lugar diferente, mais estranho, pelo lugar que o pessoal estava passando ontem. E, graças a Deus, eu encontrei ele no alto de uma lavoura aqui, onde eu mostrei as polícias. O menino foi localizado no alto da lavoura mesmo, né? Localizamos ali agora um bico também, que ele estava no momento que ele desapareceu. E estamos percorrendo aqui as imediações do local, da sua residência, do local onde ele foi localizado, para ver se a gente consegue alguma pista aí do que aconteceu, de fato aconteceu aí no desaparecimento deste menino. Obrigado a tenente Suelen Mafra, da Polícia Militar, por essa entrevista e também pelo seu José, que encontrou essa criança de 2 anos e 8 meses, que ficou desaparecida mais de 12 horas numa lavoura. Imagina o frio que estava fazendo, hein? 2 quilômetros longe de casa, infelizmente, a criança não tem noção dessa distância. Mas, graças a Deus, ela foi encontrada.